Oi, eu sou a Rosana Barreto Coliche, sou diretora administrativa da Faculdade de Medicina da Unesp Campos de Botucatu. Estou aqui para falar com vocês sobre a Clínica Psicológica de Gestores. A divisão de administração é uma estrutura formal que compõe a Faculdade de Medicina da Unesp Campos de Botucatu. Ela conta com cerca de 70 colaboradores, tendo como subordinadas as sessões técnicas de materiais, finanças, recursos humanos e comunicações. Cada uma dessas áreas é gerida por seus supervisores técnicos, que devido a diversos fatores, enfrentam diariamente muitos obstáculos na execução de suas funções. Buscando formas de melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, foi proposta a implantação de uma Clínica Psicológica de Grupo para os gestores das quatro áreas e seus substitutos. A partir disso, desde setembro de 2013, são realizadas sessões quinzenais de 1 hora e 30 minutos cada, atendendo, num total, oito pessoas com o objetivo de melhorar a atuação de cada supervisor, a relação com sua equipe e a própria satisfação em relação ao seu trabalho. Após os quatro primeiros meses dessa iniciativa, foi aplicada uma entrevista de avaliação do projeto aos participantes. E, partindo de cinco perguntas abertas, foram apontadas as percepções iniciais dos participantes, as principais dificuldades encontradas e os benefícios da iniciativa. Por fim, 62,5% dos profissionais envolvidos apoiaram a continuidade do projeto e muitos contribuíram com sugestões para o seu desenvolvimento. Um ano depois, em outubro de 2014, foi realizada nova pesquisa, em que 100% desses gestores optaram pela continuidade do projeto. Houve melhorias gerais na atuação dos supervisores e do coletivo ao lidar com as adversidades comuns ao ambiente de trabalho. E, com certeza, ele trouxe melhorias na qualidade de vida de trabalhadores, reflexões sobre as formas de gestão com seus colaboradores e superiores, transformações na organização do trabalho e, sobretudo, conseguiu potencializar o sofrimento criativo e o prazer nas áreas em que esses gestores atuam.